SEGA 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 ow Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, o que você acha? Isso é o suficiente para você? Oh, o que eu pudesse precisar. Aqui é um pouco de algo para meu anjo. Trabalhamos realmente a verdade. Outro trabalho feito. 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 Eu acho que foi uma bela. Mas é vale a pena ficar tão emocionada? Você não ouviu as histórias? Cada homem, mulher e criança no mundo tem seu próprio cão. Find ela e vive uma longa vida feliz. Ou assim dizem. Isso é certo? Oh, o que uma história maravilhosa. Você é sua própria história? Você é sua própria star dos céus. Você é sua própria Estar. Estar não se torna muito caro, mas custa muito caro de dinheiro para fazer sonhos como esse. É realmente um sonho, se você puder apenas comprar? Talvez seja. Talvez não seja. Talvez seja. Tchau. Tchau. Tchau.